Sobre a proteção de Deus em nome da lei, havendo o meu legal, iniciamos os trabalhos. Declaro aberta a 18ª Sessão Extraordinária, no 2º ano legislativo, da 8ª legislatura da Provação de 8 horas, dia 28 de dezembro de 2022. Quero descargar ao Zé Convidador a qualitada de sábado. Segunda discussão e reação final do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 003 de 2022. Esta presença informa que neste momento, em seguida, os procedimentos, que ela disse à segunda discussão e reação final do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 003 de 2022. Sobre a primeira secretária que proceda a leitura da emenda do respeito do projeto. Altera parte do artigo 122 da ONU e da ONU de Previdências. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que tiver que aprovado os números de conta, aprovado. Declaro, portanto, aprovada e seguida a instrução e reação final, sem emenda, projeto de emenda à Lei Orgânica 003 de 2022, que altera parte do artigo 122 da ONU e da ONU de providências, de autoridade de todos os vereadores dessa casa. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, na condição de estar presidida aí a Comissão de Assuntos Especiais sobre a questão dos apartamentos, eu gostaria de fazer a dívida de um requerimento solicitando a convocação do prazo, que deve ser encerrada aí, por volta do 15 de janeiro, nós poderíamos estar em excesso, ou pedir a convocação da comissão para que ela possa dar seguimento ao qual os seus trabalhos. A Comissão de Assuntos Especiais da Câmara do Poderjo, emenda pela portaria 027-2022, 029 de novembro de 2022, iniciar os trabalhos ao próximo número de pedidos, ofícios, legalizados e vigentes, e excepcionou do Executivo Municipal, em termos de outros processos administrativos, referente à aprovação e construção de unidades adotacionais, diante da necessidade de análise de cinco anexos que foram encaminhados ao Executivo Municipal, nos tempos regimentais, para o artigo 98, parágrafo 8º, solicitamos a convocação dos trabalhos com mais 30 dias, após o termo do prazo legal, atenção também dos pegadores de sua esquerda. Em discussão, a aprovação da Comissão de Assuntos Especiais, em votação, aqueles pegadores que nos postam, a aprovação. O senhor, o senhor? Qual a palavra do senhor? Gostaria também de fazer aqui uma outra apresentação, solicitando a autorização. O Eduardo Pereira, vereador desta casa, que eis, bem respeitadamente, de outro plenário, solicitando a atualização para a viagem à Brasília, em data de oportunamento agendada entre os dias 30 de janeiro de 2023 e 4 de fevereiro de 2023, para atratar na destinação de recursos federais junto ao orçamento do União, a serem destinados ao município de choro. Eu sempre queria fazer isso. Mas o convidado, o senhor, com boa comissão, entre o dia 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023. Se eu puder passar a... Se eu for para a sódio, só se eu for para a minha... Eu já vou para a minha... Em discussão, a solicitação do vereador para a viagem dia 30 de janeiro a 4 de fevereiro para a data de destinação de recursos federais ao orçamento da União e dos Estados Unidos, em discussão, em votação, este vereador do segundo, aprovado, presidente. Obrigado, presidente. Aproveitando a sua palavra, vou deixar aqui aos vereadores dessa casa, ao público que nos acompanhe, todos os funcionários, espero que tenham tido uma boa passagem pelo Natal e que nós possamos ter aí um ano novo de 2023, de coisas boas e muita paz e muita saúde para toda a nossa família e para a nossa querida perdiola. Esperamos que em 2023 possa ser um ano de muitas conquistas para a nossa cidade e para todos nós. Então, fico aqui, meu abraço a todos, a sua apiagem a vocês, aos nossos funcionários e meus agradecimentos pessoal a todos que colaboraram para o exercício do nosso Natal em 2023. Muito obrigado. Qual a palavra do Dr. Macario? Bom dia a todos. Vamos se entrar em recesso, acho que todos nós fizemos a nossa parte, trabalhamos, estamos pela cidade, pelo bem da população, acho que é ter merecido uma falta, mas não poderia deixar de agradecer aos funcionários dessa Casa de Direito, todos, todos, sem exceção, a minha equipe, que trabalhou atualmente, e deixo aqui um abraço especial ao prefeito Filipe Augusto de São Sebastião, que, mesmo não conhecendo pessoalmente, lembrou desse vereador que vos fala, de outros cantos, uma lembrancinha de Natal, então, aqui eu quero já estar no meu agradecimento, de coração, ao prefeito Filipe Augusto. E, no mais, um feliz ano novo a todos. Abraço, fiquem com Deus. Filipe Augusto de São Sebastião de São Sebastião de São Sebastião de São Sebastião. em 2022, e alguns que serão investidos em 2023. Também espero que todos tenham tido um excelente Natal, que tenham uma passada de ano positiva, com suas famílias, amigos, a todos os verde-orientes, e também, da linha do vereador Macara, também gostaria de agradecer ao prefeito da cidade vizinha, Filipe Augusto, que nos surpreendeu, olhando uma lembrança de Natal aqui, com o ensinamento dos trabalhos aí, desejar um abraço a ele, aos colegas vereadores de São Sebastião, e agradecer, agradecer aos vereadores pela parceria desse ano, agradecer à Prefeitura, ao prefeito, ao vice, agradecer por todos que puderam estar ao nosso lado aí, ajudar, dar passo para trás, né, vereador, quando a gente sabe que está errado, para poder dar Deus para a frente, entregando o melhor para a nossa verde-chope. Então, feliz ano novo a todos, e que venha um 2023 muito mais surpreendente, na forma positiva para todos nós. com a palavra do Dr. Macario. Também aqui, deixar registrado o meu abraço ao vereador Matheus Rodríguez, que antes completou idade nova, quero que Deus te abençoe, Matheus, tenha muita sabedoria, muito sentimento, muita força, você é um vereador novo, de idade, não de casa de leis, você é um cara abençoado, família abençoada, espero continuar trabalhando com você por mais algum tempo, e Deus te dê muita saúde, parabéns, Matheus, fica com Deus. Também queria agradecer, primeiro a Deus, por mais uma mão de vida, agradecer aos funcionários da casa pelo apoio, agradecer aos vereadores pela parceria com o Noticiano, agradecer aos funcionários do Nogra Prete, aos funcionários da casa, e registrai que foi publicado semana passada, parei da minha autoria aqui, autorizaria os cachorros do coleira, do Pia do Grupo do Mazone, até o forte São João, que já foi a pela toda a equipe de toda essa temporada de verão. Nada mais, agora está a tratar, e para encerrar a apresentação extraordinária.